Até parece loucura, não sei explicar É a verdade mais pura, eu não consigo amar Meu amor, me desculpe, não quis te ferir Mas se ver a verdade, é melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Às vezes você esquece